Música Oi gente, eu sou Rodrigo Aragão e essa é a segunda parte do making of de Mar Negro Nós estamos na metade da produção e o filme está ficando muito legal Na verdade a coisa que eu estou mais atrasado no filme é justamente o making of Esse filme está sendo rodado em blocos de 4 dias Quando a gente termina um bloco eu estou tão empolgado com o que nós fizemos com o material todo que eu quero editar o filme É até difícil para mim explicar para o público o que é escrever um filme, dirigir o filme fazer os monstros, editar Então acaba que eu não tenho muito tempo ou coragem de sentar aqui e ficar fazendo o making of Seria muito bom se eu tivesse uma pessoa para cuidar dessa parte É um sonho meu Mas como vocês sabem, nossa equipe é mínima Vou tentar fazer na medida do possível Mas não sei quanto vai ser o próximo O que eu posso dizer é O filme está ficando muito legal É saca-rolha Um saca-rolha Uma pinça Arame Muitas braçadeiras Nós estamos rodando ele em blocos de 4 dias Foi uma das maneiras que eu consegui de caprichar mais nos efeitos e não ficar tão desgastante Então vou contar um pouquinho do que nós fizemos em cada bloco Nós fizemos 3 blocos de filmagem até agora O primeiro bloco Foi um bloco bastante difícil Aqui, pera pequena É justamente a abertura do filme O começo do filme É uma mania que eu tenho de tentar começar o filme pelo início Ô gordo Tá esquecendo sua raia Então nós viemos aqui para um barco Foi extremamente difícil lidar com o mar mesmo Joel Caetano estava aqui Sofreu Teve que entrar em um barquinho Foi bem engraçado isso Mas era a aparição do Baiacu Sereia Que é justamente o monstro que abre o nosso filme É... Rodar em locações Assim é muito difícil Eu passei aperto no Magnegro Eu passei aperto na noite para a cabra Que foi no meio do mato E rodar no mar também foi muito complicado Inclusive o nosso maravilhoso Baiacu Sereia Que me tomou alguns meses de trabalho As engrenagens dele A mecânica interna do boneco Se estragou toda por causa da água salgada Faz parte Mas todos sobrevivemos ao primeiro bloco Foi bom E fomos para a segunda parte O segundo bloco de filmagem Ele se passa na casa do pescador Peruá Que é um pescador Que é contaminado pelo Baiacu Sereia E ele começa a se transformar Então já é um núcleo mais de família Onde a gente apresenta a... O personagem que é a Indiara Que é a musa do filme E nesse bloco nós continuamos trabalhando com o Marcos Conká Que todo mundo que assistiu meus filmes conhece É um cara maravilhoso E foi a primeira vez que o Marcos Conká Está interpretando um monstro Que é muito legal A minha filha entrou no elenco Que é a Carol Também Foi uma surpresa Que bom Ela está saindo muito bem Foi a primeira vez que eu trabalhei com um elenco infantil Tinha o Dieguinho Que é um ator mirim De oito anos E foi uma experiência muito interessante Dirigir uma criança Foi divertido Nesse segundo bloco Foi o nosso primeiro contato com zumbis Tripas E essas coisas divertidas É uma parte que eu estou editando agora Estou gostando bastante O nosso terceiro bloco de filmagem É o bloco que apresenta o personagem Albino Que é um personagem que aparece rapidamente Na noite do Chupacabras E nesse filme ele tem uma participação muito maior O ator agora é o Valderrama do Santos Que tu não sabe que eu gosto muito de trabalhar com o Valderrama Ele é um cara muito competente E está ficando bacana O quarto bloco de filmagem Vai ser o bloco atípico É o clímax do filme É o ponto alto do filme É a parte mais difícil Então eu estou com aquele frio na barriga Torcendo para que tudo dê certo E essa história do quarto bloco Ela é interessante Porque no roteiro original do filme Havia esse bordel Tem várias pessoas que eu gostaria que participasse E quando eu comecei a escrever esse bloco Eu vi que era impossível o pensamento que a gente tinha Chamar todas essas pessoas E era impossível também a gente poder montar todo o cenário Então foi uma coisa muito triste Quando nós tivemos que cortar essa parte do roteiro original Aí nós transformamos o bordel em um luau Uma coisa assim E eu tive a cara de pau De convidar todas as pessoas que eu tinha vontade de contratar Mas convidar Para vir participar do filme Afinal de contas, como eu disse Todo mundo que faz filme de terror Para mim é uma criança crescida Então eu chamei os outros para brincar juntos Para minha surpresa e felicidade Todo mundo está vindo É lindo isso Então nós vamos ter no elenco O Peter Gúrcius Kofi Souza Gisele Ferran Christian Verar Joel Caetano Várias outras pessoas legais Inclusive o cineasta Osso Tapia Do México Está vindo especialmente para participar do filme E Ernesto Valverde Do Costa Rica Então assim Eu não tenho palavras para falar como eu sou agradecido Então assim O universo conspirou para este bordel voltar Para o roteiro E eu o aceitei E o colei de volta no roteiro do filme É a maior equipe que eu já trabalhei Vão ser mais de 40 pessoas Então assim Para a produção Aqui A Mayra Está sendo um desafio Mas eu acredito que vai ser uma Um banho de sangue Como todo fã de filme de zumbi Ou como todo bom filme de zumbi merece Muito sangue Estou mostrando para vocês Um pouco do que nós já filmamos E estou mostrando também A encomenda Eu estou muito feliz com os resultados E sinto que o universo todo está conspirando a nosso favor Então gente Eu espero quando terminar este bloco Poder fazer outro vídeo desse Abraço a todos Obrigado pela torcida E continue Terror brasileiro há de vencer Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir